Hoje tem comparação entre o creme para a área dos olhos da Maxi Love e o serum anti-olheiras da Digreso. Qual que é melhor? Se você também estava com essa dúvida, assista aí o vídeo até o final. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Pri e hoje eu vim fazer a comparação entre o creme para a área dos olhos e o serum anti-olheiras da Digreso, que me pediram... Muita gente tem perguntado qual que é melhor, então vamos lá comparar os dois para vocês escolherem aí com mais facilidade. Eu não vou aprofundar muito sobre cada um deles porque já tem vídeo individual dos dois aqui no canal que eu vou deixar aqui nos cards para quem ainda não viu, então depois você pode ir lá ver a resenha completa de cada um. E logo já falo para vocês que os dois estão classificados na Anvisa como produto de grau 2, que é melhor do que um produto de grau 1 porque tem comprovação de finalidade específica. Questão de quantidade, assim, os dois são pequenos, né? Aqui são 30 gramas, aqui são 10 ml, só que esse é líquido, esse é creme. Então, acho que não faz muita diferença. Os dois têm uma durabilidade boa, pois rendem muito porque é só para essa área dos olhos, então você usa bem pouquinho do produto, os dois vão render bastante. Os dois são bem baratinhos, sendo encontrado aí até por menos de R$10,00. Eu comprei os dois no Shopee e se você ainda não sabe fazer compras no Shopee, eu também vou deixar aqui nos cards o link mostrando como que eu faço compras no Shopee. O da Max Love promete trazer firmeza para a área dos olhos, além de amenizar olheiras. o que faz? Enriquecido com elastômero, niacinamida e ácido hialurônico. A niacinamida e o ácido hialurônico já estamos careca de saber aqui no canal que são super hidratantes, antidades, hidratapéle e o elastômero aí para ajudar a deixar a pele mais firme de fato. É vegano, livre de parabéns. E o que eu não gostei na composição aqui contém alumínio. O cera da Tigreso, ele contém 5% de cafeína mais bioativo. Ele contém o extrato de cana-de-açúcar, que eu acho que eu nem mencionei no outro vídeo, mas é super hidratante. Tem o extrato de uma planta, a lespedeza, que ajuda a tratar e tonificar a pele. E o que mais me interessa nele é essa cafeína, gente. A cafeína é, de fato, maravilhosa pra essa região das olheiras. E também o bioativo rico em polissacarídeos, como diz na embalagem, que vai ajudar também muito a melhorar o aspecto da região. A textura, obviamente, é bem diferente, já que um é creme e o outro é serum. Deixa eu aplicar aqui pra vocês verem. Olha, tá vendo? Um creminho branquinho da Max Love. Assim, deixa um toque bem aveludado, assim, siliconado. E o outro é serum. Vou colocar pouquinho pra não escorrer. Tá vendo? Apesar dele ter uma absorção rápida, ele não é um serum que fica tão sequinho quanto esses outros serums que a gente usa no rosto todo. Por isso, ele é indicado apenas pra área dos olhos mesmo. Passando no rosto todo, ele pode ficar um pouco oleoso. Tá vendo? Olha. E aqui, o creme. Tá vendo? Textura bem diferente. Um mais emoliente, o outro mais aveludado. Mas e então, Pri? Qual que é melhor? O problema dos produtos é que cada um tem a sua vantagem, né? É, pra completar aqui o serum da Digreso, a niacinamida e o ácido hialurônico ia ser maravilhoso incluído aqui. E é justamente isso que sempre me faz usar mais de um produto. Pois um completa o outro aí, um potencializa o outro. Por isso que a gente usa serums, pra potencializar os efeitos que a gente quer, que não tem nos cremes, nos hidratantes. E aqui, o que falta no da Max Love é justamente a cafeína. Que pra mim, pra essa região dos olhos, é insubstituível. Então, se eu tivesse que comprar apenas um, eu compraria o da Digreso com certeza. Acho mais potente. Ao usar também, acho que me trouxe um resultado melhor. E 5% de cafeína aqui é maravilhoso. Tendo os dois, eu uso primeiro o serum e depois o creme por cima. Então, dá pra usar os dois juntos sim. Os dois são muito bons. Não estou de forma alguma falando que o da Max Love é ruim. Os dois são ótimos. Mas por todas essas questões de composição que eu expliquei pra vocês, eu não abro mão do da Digreso, que é o meu queridinho. Vai continuar sendo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. Se quiser, pode me perguntar pelo Insta também. Não se esqueça do joinha. Se esqueça de deixar aí o like e o joinha se você gostou do vídeo, que isso me ajuda muito. Compartilha aí com as amigas e os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, este é o momento. Aproveita e se inscreva aí embaixo. Ativa o sininho, assim você não perde os vídeos novos. Por enquanto, vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.